Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola a ideia do mundo, joga a mão pro alto Eu quero ver, eu quero ver Esse daqui é trapeçar Sem maldade, mano, cê tá ligado pra baixo do pé Para de falar durante minha rima, meu truta, pra mim isso é um zé Famoso trap está vivendo a batalha e nas letras só da migué Fala do que não vive, das droga que não usa e daquilo que ele não é Só isso que você faz, sinceramente, vou te ensinando isso é minha vida Quando eu tô rimando, mano, saiba que é minha história na batida Fica olhando pro lado, mano, sabe que eu provo que você é um escroto Entenda que o meu som é minha biografia, o som que se faz é sobre a vida dos outros A sua não é Mano, cê sabe que eu vou avante, lá no som você usa droga Cê é bandidão, cê é traficante Mas mano, sem maldade, você tá ligado que agora é pra somar Você nem fuma um baziadinho na sua idade Quando começa a fumar, pede pros seus amigos buscar Levanta a mão, rapaziada Levanta a mão, rapaziada Me dá mais deixa Pl bluetooth Tá ligado Me dá mais deixa Caio Palhaço esse cara, mano Mano, Felipe rimando agora demonstra o dom todo mundo viu bacanas rismpre os cara vem pavado meu som tá ligado, mano? Vou rimando agora, no pit trap eu não sou comum vai tudo mais um um com lado malto eu somo, o seu som eu não vi geographic nenhum Mano, muito caco, muito caco mesmo, tá ligado? Você é deselegante, virando a mão eu falo de droga Pato mano, eu uso bastante Mano, essa é que é a fita que eu faço Mano, tá ligado? Agora viagem Faz o Bumbap, mas não faz bom rap Por isso não consegue, passa mensagem Mano, tá ligado? Que eu já vou rimando Rima agora, expôs O Felipe rima, trap e Bumbap Mano, demonstra aqui nesses dois Sabe por quê? Mano, cê tá ligado? Mano, que a rimar não é lerda Fala do meu, eu tô crescendo na vida Enquanto cê fala, cê morre na merda E vamos lá Barulho para as rimas de Salvador Felipe Mais uma vez, mais uma vez Vamos lá, eu também achei Salvador 1x0, teve mais pessoas Que gritaram pro Salvador, ok 1x0 Salvador, Felipe Terminou, Felipe começa Jura o cabal pra cima Massimo respeito Tá geral rendito Tá geral rendito Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Tá geral rendito Tá geral rendito Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Ele critica o meu som, ele quer ser mais MC Só que essas ideias aqui eu vou resumir É sério mano, não vai sobrar nem aí vinge Isso eu freestyle o Vick fazia em 2015 Não mano, cê sabe, eu faço minha levada Por isso agora eu mando uma boa pipada Porque, tá ligado mano, as ideias logo obtive Você também faz um beat mesmo de coisa que você não vive Sabe por quê? Mano, cê tá ligado que eu sou monstro Eu demonstro porque não fiz style e agora eu conto Sabe por quê mano? Eu faço no proceder Cê fala muita merda Eu demonstro e já quis ele ver Sabe por quê mano? Cê tá ligado, essa é a parada Fiz duas levadas nos dois beats Cê não fez é nada Trinta segundos salvado Levanta a mão rapaziada Vou, vou, vou Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Ei Bob, eu te vi dando uma orelha Na multidão Que na hora que o povo tá mandando som O pessoal não presta atenção Então vou perguntar Agora na rima na hora Cê falou que eu não tenho nenhum som Mandei aqui Cê tava onde? Tava lá fora Né não? Agora cê foi pego na hipocrisia Vamos fazendo rima Sabe que é sem ironia Bati no peito Eu sou foda Eu uso droga Eu também uso Mas não faço apologia Porque tem criança na roda Entendeu? Assim que a gente segue Mas não tô provando Que esse cara é um jegue Aí eu trutão Cê sabe que é sem ironia Eu não falei mal do seu som Não falei mal da sua correria Falei porque cê não vive O seu dia a dia Não por seu som Eu critiquei a sua hipocrisia Desse jeitão rapaziada Louco, louco, louco Aí Barulho, barulho Somente para quem gostou Do arreinado Felipe Barulho para Salvador Eita danado Eu que não queria levar Uma orelhada dessa Ah, vamos lá João Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando seu bagulho E aí